Minha comadinha do céu, que arrumação é essa, rapaz? Está tudo torto aqui esse tijolo, rapaz? Estava faltando alguém para chegar bem aqui, para ficar botando defeito. Minha comadinha do céu! Minha comadinha, me explica bem aqui o negócio. Só uma duvidazinha, ó. Aqui, ó, o tijolo caiu aqui, bota para aí. Rapaz, você bota o tijolo e cai dois. Espera aí, vai só um pouquinho aqui, minha comadinha. Deixa ele perguntar uma coisa bem aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Oxente! Profissional dá uma batidinhazinha no tijolo, bem assim, ó. Tá bom, tá bom, tá bom, senão cai tudo. Deixa ele perguntar bem aqui uma coisa. Por que essa parte de baixo está bem certinha e essa outra aqui está feia? Vem tudo assim, ó. Você me acredita, meu cumpadi? Que o pedreiro que eu botei para trabalhar aqui, que foi o que fez esse daqui, não tem? Passou duas semanas para fazer um pouquinho aí de serviço desse, cai fora, cai fora. Você está mexendo com gente pobre, não é com gente rico, não. Eu não sei fazer dinheiro, não. Olha, meu padre, vem aqui. Eu disse para ele. Eu não sei pegar aquela folha bem de mato e transformar em dinheiro, não. Rádio, para lá, menino. Oxente! Quer enrolar outro? Olha, tem de... Para roubar a gente, não precisa. Só pegar as coisas da casa da gente, não. Hum. E eu tomei também. Pronto, vamos falar nesses méritos aí, não. Minha comadre do céu, não era melhor demorar mais um pouquinho, gastar mais bem gastado no dinheirinho? E tinha ficado bom. Era devagarzinho, era. Mas pelo menos não estava bom. Agora saiba, hein? Vai vir para ali para mim mostrar um negócio. Olha, presta atenção. Ele queria trabalhar, ele queria receber, meu dinheiro, ó. Acabou, acabou. Ó, minha comadre, olha, ó. Não faça isso, não, meu cumpadre. Você não botou nem massa aqui, rapaz. Não, mas está mole, a massa ainda está mole. Não faça isso, não, homem. Mas não tinha, rapaz. Não tinha, não. Você está atrapalhando, por favor. Ei, peraí, peraí. Eu não tenho muito costume de levantar a parede de tijolo, não. Mas eu vi falar que disse que essa linha aqui tem que ficar aqui, ó. Pertinho do tijolo. Aí. Mas olha o jeito, ó. Vai para longe, acolá, ó. Oxente, meu cumpadre. Oxente, cumpadre. Eu não sei, porque eu botei essa linha aqui, ó. Amarrei aqui. Estou usando esse negócio aqui. Não, mas é aqui, ó. Você achou aqui, era para soltar aqui, ó. Ah, meu cumpadre. Foi isso mesmo. Rapaz, esse seu serviço. Olha o jeito, gente, desse tijolo. Olha, meu cumpadre. Ali é o tijolo. Isso. Não tem não, ó. Não tem nesse não. Bota nesse aqui um pouquinho aqui, ó. Bota aqui, bota aqui. Estou economizando, rapaz. Estou economizando. Cumpadre, construção, em construção, tudo é caro. Não se deve economizar em construção. Ou você faz bem feito, ou não faz. Tem também não esse aqui, ó. Bota um pouquinho aqui. Rapaz, agora tem cada arrumação. É você, cumpadre. Cumpadre, você é engenheiro, né? Hã? Você descobre as malfeituras, tudo da obra, rapaz. Não, não precisa ser um engenheiro para descobrir a malfeitura desse negócio aqui, não. Opa, desculpa, cumpadre. Eu já vou. Vou deixar você atrapalhando aí, viu? Meu cumpadre, bota. Bota um cagado. Oxente, que arrumação é essa? Você está atrapalhando. Tá bom, tchau, meu cumpadre. Já vou, viu? Tchau. Ó, meu cumpadre, você vai me dar um saco de cimento por esse prejuízo biquí que você veio aqui quebrar meu tijolo. Um saco de cimento. Ó, meu cumpadre, você vai me dar um saco de cimento. Um saco de cimento. Obrigado.